Deixa eu trazer aqui pra vocês um assunto que repercutiu muito agora de manhã, aconteceu nesta madrugada e olha que triste, mais um caso, gente. A cantora Nayara Azevedo procurou a polícia civil na madrugada desta quinta-feira pra registrar um caso de violência doméstica contra o ex-marido dela. Segundo um agente da central de flagrantes, ela deu entrada na unidade por volta de uma hora da manhã e foi encaminhada pra delegacia especializada em atendimento à mulher lá em Goiânia. Segundo esse boletim de ocorrência, Nayara contou que foi casada por 10 anos e se separou em julho desse ano. Ela contou que sofreu um episódio de violência física e de ameaça quando ele disse que acabaria com a sua carreira, com a sua vida e também a injuriou. Tudo isso aconteceu no mês de julho. Tá repercutindo muito a assessoria de imprensa da Nayara Azevedo, tá tentando de todas as formas dizer que é um caso em segredo de justiça, não tá querendo que isso venha a público de todas as formas, mas a imprensa já tá conseguindo pegar algumas informações como essas que a gente trouxe pra vocês. Tá virando normal isso, Miriam Spritzer? Tá virando... é que quanto mais casos a gente tem de mulheres falando... Já tem casos de violência que são normais, né? A gente já sabe que isso acontece muito. Quanto mais mulheres falam, mais mulheres públicas venham a falar e essas informações acabam chegando no público, eu acredito que passa pra outras mulheres a segurança de que isso pode ser feito. Porque o que que acontece, até o nosso ponto que a gente falou ontem, muitas mulheres acabam não indo na justiça pra comentar sobre as possíveis violências domésticas que sofrem, os abusos que sofrem, porque acham que não vai ter resultado nenhum e isso só piora a situação delas. Então, quando a gente vê esses casos acontecendo com mulheres públicas e que tem algum resultado e que tem alguma consequência, isso dá segurança pra que outras mulheres falem também. Então, é muito difícil eu dizer que tá ficando normal, eu acredito que o que tá normalizando agora é esse fato desses casos estarem vindo à tona, porque as mulheres estão procurando de alguma forma alguma justiça nisso. Muito bem. Quer falar, Maurício? Eu acho que a gente está muito feliz na avaliação dela. O que tá acontecendo agora não é que tá havendo um aumento dos casos, tá havendo um aumento da divulgação. As mulheres, felizmente, têm criado coragem pra denunciar, pra aparecer. É importante que as figuras públicas o façam. O caso corre mesmo em sigilo, mas acaba vazando e aí tem que se noticiar, não dá pra entrar no detalhe. Mas o importante é ver a divulgação e sempre tomando cuidado também com os exageros. Porque muitas vezes, quando isso é usado de má fé, pra tentar conseguir alguma coisa que não é verdadeira, e tudo isso acaba fragilizando as próprias vítimas, as de verdade. Agora, é impressionante a recorrência desses fatos, né, Fabrício? Pois é, até aproveitando pra fazer uma pequena correção na sua frase, Paulo. Eu acho que é justamente isso. Não é que tá virando normal. É normal, infelizmente, né? É uma situação, várias situações desse tipo que acontecem. E a gente tava falando aqui ontem da Ana Rickman, hoje da Nayara Zevedo. Amanhã, sei lá de quem que pode ser, qualquer pessoa. Não importa se é uma pessoa pública, uma pessoa que não é pública. Enfim, é uma situação muito triste. Até que a gente, na nossa condição de homem, tem que refletir um pouco mais sobre isso, porque o que falta, de fato, é isso. As pessoas falarem mais sobre esse tipo de situação e causar uma comoção geral, né? E eu acho que falta também a resolução desses casos ser mais eficiente por parte da justiça, né? Ontem a gente tava falando da justiça negar o divórcio da Ana Rickman. Ou seja, qual é o tipo de segurança que essa notícia passa pra população e, principalmente, pras mulheres em situação de maior vulnerabilidade. Se uma artista rica, famosa, poderosa, como a Ana Rickman, tem dificuldade de conseguir o divórcio... Essa foi uma questão mais burocrática do que qualquer outra coisa. Exatamente, mas são empecilhos que estão na vida de alguém que tem poder. Então, imagine como essa informação chega pra uma mulher que não tem o mesmo poder, que, muitas vezes, depende economicamente do marido. Esse é o problema principal que eu vejo. A mulher, por exemplo, que depende economicamente do marido, ela não vai fazendo um tipo de denúncia. Ela tá sofrendo calada em casa as agressões verbais, as agressões psicológicas que o marido faz com ela. E a vulnerabilidade econômica não é só pra sobrevivência, não, de o que comer. A vulnerabilidade econômica é como eu vou me defender, onde eu vou morar, pra onde eu vou. Eu não gostaria que isso fosse um desestímulo às mulheres que são vítimas, que são agredidas, porque, pelo menos aqui na cidade de São Paulo e em outros estados, funcionam diferente. Mas aqui a delegacia da mulher dá um apoio muito forte pra mulher que é vítima desse tipo de situação. A procuradoria também fornece advogado, até gratuitamente, se precisar. São bons advogados, vocacionados. Então, óbvio que aquela que tem o menor poder econômico, como o Pepe falou, que é dependente do marido, ela se sente ainda com uma dificuldade a mais, mas sempre que for vítima, ela deve ser estimulada a denunciar, a fazer valer o seu direito, sim, ainda que sem esse poder econômico todo, Pepe. E tudo faz parte dessa cultura machista, misógina, que a nossa sociedade vive, né? Dez anos de casamento, hein? Infelizmente, a mulher vive numa relação subalterna em relação ao homem. Infelizmente. Até no sentido do que o Mano tava falando aqui, acho que o denunciante, a vítima de um crime, ela precisa se sentir amparada pelo Estado, não só no sentido do que aconteceu com a Ana Hickman, que não conseguiu o divórcio, que parece o mínimo, o básico, mas a gente tava falando ontem aqui do caso daquela juíza que foi extremamente grossa e desrespeitosa, né, durante uma audiência. O que que isso passa? Qual a impressão que isso passa pra quem tá sofrendo algum tipo de violência, né? Como que ela vai ser atendida, amparada pelo Estado, que tem ali a função, o dever de proteger o cidadão? Muitas vezes tem o medo de sofrer uma segunda violência ao denúncio. Fala, Minhas. Não, e não só a questão da juíza também. É todo um processo, quando passa pela polícia, quando vai trazer todas essas coisas. E precisa ter uma agilidade também dessa resposta da justiça, né? Porque tem que lembrar que essas pessoas, que quando vão trazer isso à toa, né, elas estão numa situação de risco e não podem esperar muito tempo pra ter alguma solução pra esses casos. No caso da Ana Rickman, é questão de um divórcio, mas ela pode muito bem e muito facilmente sair da casa com o que ela tá com o marido, com o ex-marido agora, e ir pra outro lugar. Mas a pessoa que talvez seja dependente economicamente do seu marido, ou que não tenha condições de realmente sair daquele lugar, ela tá numa situação muito mais vulnerável a um risco que é grande. Porque se a pessoa já foi, já sofreu violência doméstica, sofre violências emocionais também, além das físicas, então imagina ela ficar presa na mesma casa que essa pessoa. A justiça tem que responder isso de uma forma muito mais rápida. Agora, por um lado, tem algo pequeno, mais positivo nessas histórias, tanto da Ana Rickman quanto da Nayara, que são duas figuras públicas com um altíssimo alcance, e que estão agindo. E eu acho que isso é muito importante, porque tem muitas mulheres que têm medo de agir, têm receio de agir. E podem olhar na postura tanto da Ana quanto da Nayara como algo necessário de fazer. E elas, além de artistas, são influenciadoras de fato. Então isso é importante. É importante elas irem pra polícia, é importante elas colocarem o dedo na cara, é importante elas se mobilizarem. E a gente sabe que quando a pessoa tá numa situação de sofrimento, de vulnerabilidade também psicológica, o exemplo de alguém que você admira, que tem uma posição de destaque na sociedade e que passou por algo semelhante a você e vem a público, o exemplo é uma inspiração pra pessoa também ter a iniciativa. Então é muito importante nesses casos que haja de fato essa postura de trazer a público o sofrimento que a gente sabe que é individual, mas que também é retrato de um problema de dimensão pública.